Chegou aqui a nossa... Filha mais nova Como publicamos o primeiro vídeo no canal e vimos que as pessoas gostaram Decidimos investir aqui no equipamento um bocado melhor do que celular No telemóvel Então vá Márcio, abra-lhes para a gente ver A gente comprou a Canon G7X Marco 2 Ah, pois o Marco 2. Existe Marco 3 mas esta ainda é mais cara Como todas as pessoas com quem a gente falou no Youtube e agradecemos que tenham respondido A gente perguntou aos viagens daqui para ali, Travel Inspire e aos meus cheios E os três responderam-nos que tinham este modelo de máquina Não, por isso tinham esta máquina e no terceiro Ah, é? Sim Ok Acho que o Travel Inspire tem outros Porque é o mesmo trabalho da mesma fotografia e tem máquinas demais É isso Portanto agora nos próximos vídeos Digam-nos se acharam alguma diferença na qualidade da imagem nos comentários Esperamos sim, pelo preço caja melhoria Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do Flippers Travels Esperamos que gostem Olá, boa noite Olá, boa noite Começamos este vídeo para vos dizer que temos um pequeno problema com as gravações Normalmente usamos a câmara para gravar nos exteriores e dentro da autogravana quando eu estou a conduzir ou quase isto está a conduzir usamos o telemóvel para gravar E como comprámos o Selfie Stick há pouco tempo com a ligação no conector da carga da bateria e não nos apercebemos porque estávamos a gravar aquilo fica sem tirar o som dos indigidores que fizemos no interior da autogravana Portanto, todas as gravações que temos de nossa aventura no Algarve que em princípio vão ser 3 vídeos A parte toda que está gravada com o telemóvel está sem som e depois vou ver na montagem se põe música ou então se depois gravamos se a gente se lembra o que disse na altura Vou gravar por cima da imagem para ver como é que conseguimos resolver A sorte disto tudo é que tínhamos comprado há pouco tempo a máquina nova e pelo menos tudo o que foi gravado com a máquina nova temos som Sim Agora já sabemos que não podemos conectar o Selfie Stick ao iPhone para não ter outra vez o mesmo projulano É mais uma lição Esperamos que gostem dos vídeos na mesma Se gostarem não se esqueçam de pôr um gosto no vídeo e podem comentar também e partilhar os nossos vídeos com o canal e subscrever o canal Cá vamos nós para mais uma aventura desta vez rumo ao sul Vamos em direção do Algarve Nesta altura ainda não sabíamos muito bem onde é que íamos ficar pornoitar por causa das horas que já era tarde E acabamos por encontrar um sítio no Parque de Fortnite em Silves Nesta altura também estávamos a falar das nossas preocupações acerca do pornoitar na zona do Algarve Por causa da nova legislação que está para sair Que só nos autoriza pornoitar nos sítios em que esteja especificamente autorizado Bom dia Foi aqui que dormimos Não sabíamos bem ontem onde é que íamos dormir Então no Parque de Fortnite encontramos aqui este spot Que até é bem bonito Mas bonitas vistas Aqui para o moinho Nós ficamos aqui em cima junto à estrada Mas acho que o sítio correto era lá em baixo Estão lá mais duas autocaravanas Se conseguem ver Ali Estão mais duas E esta é a vista com que acordamos Bom dia Vamos agora sair de Silves em direção a Lagos Bora lá Música Música Chegamos agora à Praia da Luz Viemos de Uber Como viram nas imagens anteriores Deixamos a Flipper num estacionamento junto à estação de comboios de Lagos Que é um sítio onde podemos permanecer das 8 da manhã às 8 da noite sem problemas Depois durante a noite é que é proibido para autocaravanas Portanto deixamos lá a Flipper Viemos para aqui de Uber E agora temos o trilho dos pescadores à nossa espera O Márcio acha que eu não vou conseguir São cerca de 11 km Portanto vamos ver como é que isto corre Bem O início da caminhada Temos logo assim Esta Esta subida Que é a maior Pronto E agora está a começar a chover Se conseguem ver ali o arco-íris Aí vai a Gladys lançadíssimo Música Primeira subida Está a vencida Com chegamos aqui a um patamarzinho Onde saímos do Alcatrão Para a Terra Batida E a Gladys quando aqui chegou entrou em desespero Porque temos que chegar até além Temos que subir isto tudo E esta estrada tem lameada Subir Temos que ligar 4x4 Não conseguimos chegar lá acima Vamos a isto Se ainda conseguimos chegar lá acima Vimos para baixo Para baixo todos os santos ajudam Mas com esta vista do mar Sentimos mais motivados Temos nesta subida Ingreme Escorregadia Fico com muita atenção Vale que vai ter estas raízes Para dar alguma tração E vem a chuva Já nos está a ameaçar há um bocado Mas acho que agora é que é mesmo Apesar de ir até a sala Ainda tem a menzingrome a subida Vai mais serpenteada A menzingrome Além vem chuvinha Aqui é pior É quase escalada Está quase Estão a atingir o primeiro pico E aqui quase tem medo E é às vezes as minhas vertigens Estamos bem Destas duas Estas duas Pesas vão ser um local verde E já chegámos Aqui é um pouco geodésico Tchau, tchau. Tchau. E já conseguimos ver aqui a Ponta da Piedade. Já está, já tem lagos no horizonte. Estou-te a ver Gladys. Sente aí. E ali é uma praia. Não sabemos qual é a praia. E aqui é a praia. Não. Se é morrer... Não. Olha ali a área. Estou aqui à praia. Não consegue ser aceder. Aí em baixo. Consegues filmar. Ali temos dois corajosos. dentro de água. Dá loucos para todos. Dezembro. Pleno de dezembro. Se bem que de verdade seja dita, também não está assim tanto frio. Também 18 graus. Mas... Está a verlos. Um homem mamulhar de coragem. Esta é a vista da nossa esplanada onde vamos almoçar. Quer dizer, o almoço é... duas folhas e umas bolachas. É o meio da manhã, vá. É o lanche do meio da manhã a uma da tarde. É. Desde a saída da praia de Porto de Mojo até aqui à entrada deste passadiço o caminho, o trilho é todo feito por uma zona de casas, urbanizações de luxo. e aí Estamos aqui a passar um campo de golfe. Está um campo de golfe. Está assim um bocado mal tratado. Mas está lá. E aí o pessoal a jogar. Já passamos por vários. Já passamos por vários. Problemas. O cartão SD da máquina, novo, estávamos a usar pela primeira vez, deixou de funcionar. Tchau. 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 Agora vamos esta escadaria, diz que eu estou atrás da escadaria, até lá abaixo, Vou tentar filmar as grutas Não, eu consegui conversar comigo Ela mandou-me a mim, começou-me a mandar-me a mim Música Podem ver as grutas Não sei se conseguem ver o barulho quando o mar entra Não sei se estou muito seguro aqui em baixo E aqui onde se apanha o barco Putin quiser vir ver as grutas Cheirinho a mar Estou aqui, onde se apanha o barco Muito lindo Bem, e agora vou voltar No trilho da Praia da Luz até Lagos Passamos por vários pontos de interesse Primeiro pela Rocha Negra Depois a Praia de Porto Mocho Como viram, foi onde almoçamos Depois a Praia do Canaviale Os Passadiços da Ponta da Piedade A Praia da Balança Praia da Boneca A Praia do Camilo Estava um bocado fora do trilho E não nos obteceu ir até lá Mas acreditamos que é muito bonita Depois a Praia Dona Ana A Praia do Pinhão A Praia dos Estudantes E a Ponte Iamos passando sem haver Depois já estávamos na Praia da Batata Quando nos apercebemos que Passando por um restaurantezinhos que estava ali Tem que se entrar Vá dentro do restaurante Que é na Esplanada Para conseguir aceder A Praia do Estudante E depois chegamos até a Fortaleza De Lagos No dia em que fomos A entrada era gratuita Não sei se é agora por causa do Covid Só tínhamos Era que entrar com máscara e desinfectar as mãos E, portanto, aproveitamos E fomos ver as vistas de lá E, finalmente, chegamos então em Lagos Onde fomos ter com a nossa Flipper Que lá estava à nossa espera Na estação Finalmente estamos aqui na Ponte Já estávamos a ver esta Ponte Péia há mais de 5 10 horas E nunca mais cá chegamos A nossa aventura Continue no próximo episódio Que estará online No próximo domingo Portanto, não percam O seguimento das nossas aventuras Fiquem atentos Beijinhos! Obrigado por terem assistido ao nosso vídeo E, já agora, se gostaram Podem subscrever o canal E pôr um like no vídeo Obrigado mais uma vez E pôr um like no vídeo A partir de novo No rádio Não tem essa é a próxima